E o vereador André Henrique da Silva, o tigrão do PMDB, criou um projeto de lei bastante polêmico. O vereador aqui da cidade de Limeira quer que as pessoas que doem sangue sejam beneficiadas e tenham os pontos da CNH cancelados a respeito do assunto. A gente conversa agora com o próprio vereador. Se tiver mil pessoas em Limeira, que mil pessoas vão lá com essa intenção de doar e recuperar seu ponto, vai ser muito importante, por que não? São mil galãozinhos de sangue. Eu acredito aí que, ó, muitas vidas vão ser salvas através de um projeto. Olha como é importante. Segundo o vereador, o objetivo do projeto não é beneficiar os infratores no trânsito, mas de acordo com informações do próprio projeto de lei, quem doar sangue terá os pontos abatidos na CNH. Isso não é inconstitucional? A gente procurou saber se informar e, realmente, tem cidades vizinhas que já estão fazendo essas campanhas, campanhas educativas, com panfletagem nos semáforos, nas escolas, nos postinhos de saúde, com panfletagem, com cartazes, sabe? Toda divulgação, com apoio até da prefeitura. Então, a gente tem visto. Mas a lei já está em vigor nessas cidades? Sim, não tenha dúvida. Não só a gente sabe que não só aqui em Nimeira, que a gente está lutando por essa lei aqui, e a gente está querendo também que as outras regiões tenham também, né? Ele está extremamente equivocado. É uma opinião dele que eu não sei de onde ele tirou isso aí. É inconstitucional. Até porque, quando o condutor, o proprietário, o condutor motorista, que ele atinge 20 pontos, consequentemente, ele tem que passar por um curso de reciclagem. E esse curso requer 40 horas a carga horária, são 10 dias de curso, 4 horas por dia. Então, não é simplesmente uma doação. A doação de sangue, em si, é um ato muito bonito, benéfico para o próximo. Mas a doação de sangue, em momento algum, pode contradizer o Código de Trânsito. O CTB foi criado em 1998, começou a figurar no dia 25 de janeiro de 1998. De lá para cá, eu nunca vi tamanha aberração. Isso eu vou dizer que é uma aberração, até por dizer, além de ser equivocada a interpretação. Respeito como vereador, mas vereador, por gentileza, vamos examinar, conversar um pouco antes, procurar saber, porque é uma interpretação da sua parte equivocada. Eu entendo e respeito, não quero que você fique bravo comigo, mas algo dessa natureza, não simplesmente será motivo de chacota a nível nacional. Até porque, se fosse assim, todo e qualquer condutor que cometesse uma infração e atingisse os 20 pontos, então ele correria para o hospital do área sangue, estaria, aspas, aliviado a punição dele. Então, não existe, não é dessa forma. Então, vamos repensar e realmente retirar esse projeto, porque será motivo de chacota a nível nacional, eu acredito. Quantos pontos nesse projeto de lei prevê para o doador de sangue? Isso, foi muito importante você falar esse item, vou até ler o artigo 1 do projeto. Fica assegurado aos doadores de sangue, abaixo na pontuação da CNH, dos que atingirem até 20 pontos ou ultrapassarem esse número, desde que não tenha cometido infração gravíssima, que fizeram doação de sangue no mínimo uma vez por ano. Então, se realmente você foi lá no comecinho de janeiro e quer fazer uma doação, os seus pontos vão ser eliminados da carteira. Mas quantos pontos? Então, aqui eu coloquei como 20 pontos, né? Aí a pessoa vai ter os 20 pontos eliminados? Isso, 20 pontos. E aí o que acontece? Só que você não pode tomar uma multa sem capacete, é uma multa grave, entendeu? Isso, você também não pode pegar bêbado no volante, isso é uma multa, uma infração gravíssima. O vereador garante que o projeto não é inconstitucional. Ele ainda afirma que se colocado em prática vai acabar com a falta de sangue nos hospitais. Esse projeto, ele veio para somar sim. E é um projeto sério, por que não? Então, eu acredito que se todo mundo que ir em um hospital hoje e ajudar o próximo, como a Bíblia fala, eu acredito que você, através do seu sangue, através do seu incentivo, vai salvar vidas. Então, através desse projeto, muitas pessoas vão te agradecer. Não tem embasamento jurídico, não tem embasamento legal, até porque quem estabelece o Código de Trânsito, o CTB, tem que passar pelo CONTRAN, tem que passar pelo DENATRAN. Então, existem órgãos, instâncias superiores federais que determinam isso. Não é simplesmente um projeto de lei de um vereador, com todo respeito, municipal na cidade de Limeira, que venha a atingir a cidade e que faça conseguir mudar o Código de Trânsito. Não é dessa forma, ele está equivocado, ele deve ter interpretado mal. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque é desconexo, é extremamente desconexo e não tem sentido, não tem fundamento legal para que o DETRAN, no caso do DENATRAN, órgãos de instâncias superiores, o CONTRAN, que façam as mudanças legais. Realmente, vereador, por gentileza, ele tem esse projeto que não vai soar legal. Sempre de olho no que acontece no legislativo na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar.